Bom, então galera, eu vou tentar a progressão primeiro aqui com o elástico. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Vai ficar de jeito com isso aqui, vem. Boa sorte. Não, isso é o melhor que eu queria fazer com o elástico. Mas você não consegue. E sabe, se você pegar mais na parte de dentro do elástico, pra facilitar mais isso, você tá pegando na ponta e fica mais difícil. Concentra mais. Isso, joga o tronco junto com o quadro. Boa. Não dá pra montar, né? Você vai descer um pouco, como se você fosse com exometria. Isso, garoto. Desce mais o tronco. Isso. E aí, é só. Mano, isso aqui vai virar um quadro de avançando no canal, vocês vão ver, eu vou ficar... Eu também quero ficar muito bom no seu povo. Eu achei que a gente nunca mais gravou esses exercícios, tá ligado? Salve, galera do Ubi dos Beleza. É o Marques, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Tô aqui com o Vanderlei. Salve, galera. E com a Erika. Oi, gente. E hoje nós três estamos aqui para treinar perna juntos. E vamos mostrar pra vocês a nossa evolução aí, principalmente no Nortic Curls. Pra quem não sabe, a gente começou a fazer o Nortic Curls há duas semanas atrás? Duas semanas atrás. Duas semanas atrás, olha aí o vídeo da gente fazendo. Como vocês puderam ver, a gente é muito ruim nesse movimento. Eu já sou um pouquinho... já era um pouquinho melhor que o Vander. Mas antes a gente vai fazer aqui agachamento e vamos fazer terra, né? E vamos fazer terra. Vamos mostrar alguns takes aí pra vocês. E depois a gente parte pro Nortic Curls pra vocês verem a evolução. E se a gente tiver alguma dica pra dar pra vocês aí do movimento... A Norte que antes do terra. Norte que antes do terra. A gente vai fazer agachamento, depois norte e depois terra. Como a gente sempre fala, faça os mais difíceis primeiro. O que você quer melhorar primeiro e depois faz os outros exercícios. Mas é isso aí, sem mais delongas, como diz a minha sogra. E na verdade, como diz eu... É, que ela te imita. Ela imita eu, ela fala aqui nos vídeos, eu falo sem mais delongas. Aí ela fala isso também. Eu tô muito feliz que você falou dela não mesmo. E é isso aí, galera. Vamos começar o treino. Vocês querem falar alguma coisa? Não, vamos começar o treino. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então é isso aí, galera. A gente fez cinco séries de agachamento. A Erika tá fazendo a última aqui dela. E como o Marcos falou, esse vídeo aqui é mais pra mostrar o nosso treino de perna, claro. Mas também mostrar a nossa evolução das Nordic Curls. Como o Marcos falou no outro vídeo. Vocês viram a desgraça que foi eu fazendo. Foi a primeira vez que eu tentei fazer. Eu não tava nem entendendo o movimento. Então, vocês viram a porcaria que saiu. Mas eu falei pra vocês que eu ia evoluir nesse exercício. Eu e o Marcos a gente falou, né? E continuamos treinando essas duas semanas aí. Todos os treinos de perna a gente fez as progressões do Nordic. E a gente vai mostrar o resultado. Se a gente melhorou ou não. E é isso aí. Vamos descansar aqui agora da última série. A Erika já terminou dela. E vamos fazer as Nordics. Bom, vamos lá então. Começar. Vou fazer a progressão mais difícil primeiro, que é sem elástico. Vou tentar descer. Bom, vocês vão ver. Mano. Um. Um. Só tenho uma explicação pra isso. Ai, que delícia. Pacto com o demônio. Nossa. Mano. Vocês viram isso, galera? Full. Depois de duas semanas treinando. Mas isso tem uma explicação. E eu vou falar o que que é. Bomba. Ou pacto com o demônio. Demônio com bomba. Tá mais uma explicação. Se não dá sair a última, eu vou usar a nova. Ótimo. Finaliza. O Silvio vai descansar. Vai descansar, descansar três minutinhos. E vou continuar depois. Galera, ao contrário do Vander, eu não vou me atrever a fazer full. Eu vou usar a ajuda desse relácio. Você tá tremendo, velho. Tá bem? Quer que eu filme? Vai lá. E vamos lá. Essa placança. Ficou ponteza. Demais. Tá dando um pouco pro meu joelho. Tipo, preciso de almofadas muito fofinhas. Eu não vou me atrever também. Eu ia... Ai, deu câncer. Tá muito fofinho o meu bebê. É, eu acho que tá muito fofo. Mas hoje, hoje, tá um pouco que tá. Pega o papelão, Anny. Pega o papelão, Anny. Boa, beijinho. É, eu acho que tá muito fofinha. É, eu acho que tá muito fofinha. Então, pra você, pode ser que você tenha uma dificuldade enorme, principalmente se você nunca treinou e nunca fez um exercício focado pra posterior de coxa. O Vander, ele tem um posterior muito bem desenvolvido já. Mesmo não treinando focado, nenhum exercício focado em posterior de coxa. Ele treinava agachamento, que pega um pouco. Ele fazia afundo. Alguns exercícios que vão utilizar o posterior, mas não é exatamente como o nórdico, que é o foco do exercício. O posterior dele já é muito grande, se vocês verem. Já é bem desenvolvido. Se destaca na perna dele, já tem uma tendência a ser um músculo mais forte. Então, realmente, a evolução dele foi absurda, foi muito rápida. O corpo dele só precisava ter entendido o movimento. Pode ver no primeiro vídeo que ele foi fazer assim e travou até. O corpo dele nunca tinha sentido esse tipo de contração, aquela contração. Que é um exercício muito foda mesmo. Mas assim que ele aprendeu, às vezes você evolui de uma série pra outra no mesmo treino. E às vezes você evolui muito de um treino pra outro. De uma semana pra outra. Então foi o que aconteceu com o Vander. Assim que o corpo dele aprendeu o movimento, ele já tá fazendo, como vocês viram, o fúgo já. E é isso aí. Vamos embora. Man, você foi? Man, você foi? Base... Foda... Foda... Foda! Foda logo! Foda! Bom então galera, vocês viram aqui nossa evolução nas Nordics, como o Marcos falou, foi um movimento que eu já tive um pouco mais de facilidade, mesmo nunca treinando tanto assim para o posterior, eu nunca fiz nenhum exercício focado tanto no posterior, eu tentava fazer stiff, mas vocês já viram nos outros vídeos aí, para quem assistiu, era uma forma horrível, eu acabava nem sentindo tanto o posterior, por causa da minha falta de mobilidade, flexibilidade, mas então agora eu consegui encontrar um exercício que eu consigo focar mais nele e já consegui pegar uma certa facilidade para conseguir fazer as progressões e vamos ver, a gente vai continuar treinando até a gente conseguir fazer full. Bom, mas é isso, vocês viram aí nossa evolução na Nordic, agora a gente vai fazer terra e é isso, a gente vai fazer terra. Bom, mas é isso, vocês viram aí. Bom, mas é isso, vocês viram aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seus comentários aí pra... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue a gente lá no Instagram, rouba aí vídeos oficial. Tamo sempre respondendo, trocando ideia com vocês. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.